O mundo nunca foi tão veloz. Grandes populações, mudanças na tecnologia, na comunicação e novos hábitos. Mesmo diante de tantas transformações, a nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós da MSD Saúde Animal estamos sempre junto aos médicos veterinários e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD. A ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dom. Olá, meu nome é Sérgio Lobato, sou médico veterinário. E a convite da MSD, eu venho falar com vocês sobre um tema que muitos profissionais da medicina veterinária acham que não faz parte da medicina veterinária. Mas faz. Mais do que você imagina. Mais do que possa supor a nossa van filosofia médica veterinária. Nós vamos falar sobre vender. Esse verbo que muitas vezes, e durante muito tempo, ele era extremamente refratário. As pessoas tinham uma verdadeira ojeriza ao termo. Inclusive, alguns anos atrás, criaram o termo venderinário para os colegas que trabalhavam na indústria. Uma maneira muito depreciativa e nem um pouco ética para entender como que as pessoas estavam desenvolvendo uma nova habilidade, uma nova área dentro da medicina veterinária. E eu costumo dizer, nós médicos veterinários temos um pequeno vício comportamental. O que não dominamos, abominamos. Só que isso precisa mudar. E eu escuto muito dos médicos veterinários. Ah, Sérgio, eu sou médico veterinário. Eu não tenho que vender nada. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Então, você atua na medicina veterinária e não faz venda? Fale-me mais sobre isso. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero passar com vocês aqui numa linha de tempo. E eu quero voltar no tempo com você. E você vai me contar quando você começou a pensar assim. É óbvio que não foi quando você era criança. Mas foi na sua infância dentro da profissão medicina veterinária. Quando a gente ainda estava ali no colégio, dizendo, ah, eu quero ser médico veterinário, vou fazer vestibular para veterinário. Olha a coisa antiga. Vou fazer prova para medicina veterinária. E você dizia assim, ah, eu vou fazer medicina veterinária. E alguém perguntava para você, nossa, mas por que você escolheu medicina veterinária? E você respondia, ah, porque eu adoro animais. Ok, muito importante, fundamental. Mas será que é só isso? E aí a gente vai para a faculdade. E na faculdade a gente começa a ampliar os nossos horizontes. A gente começa a perceber de uma forma um pouco mais didática e sequencial. Afinal, a gente vai para o primeiro período, primeiro ano, segundo período, segundo ano. Aí de acordo com o currículo, a programação de cada universidade no Brasil. É dividido em semestre ou em ano. E aí nessa construção do seu conhecimento, você vai começando a ver a medicina veterinária com uma outra ótica. Você começa a perceber que a medicina veterinária não é só gostar de animais. Isso ali é um tempero muito bom, essencial, para que você siga para determinadas áreas da medicina veterinária. E aí você começa a ter uma visão mais ampla do que é medicina veterinária. Porém, ainda nos primeiros meses da sua formação, você pode ter o azar de encontrar um professor que fale para você que medicina veterinária é única e exclusivamente aquele atendimento tecnicista. Ou seja, você segue uma técnica, uma regra, um protocolo, um padrão para atender aquele paciente, para atender aquela fazenda, para cuidar daquela propriedade, fazer todo um protocolo dentro de um abatedouro, gerando qualidade para o produto que vai ser consumido pela sociedade. Ok, perfeito. Mas Sérgio, como assim você está vendo isso como uma questão negativa, um polo negativo? Por quê? Porque nesse momento, ainda na sua formação, quando você é um bebê dentro da veterinária, você realmente está muito sujeito a ser moldado. Você recebe influências e interferências. Influências são positivas, interferências são negativas. Na sua formação e na concepção que você passa a ter sobre a medicina veterinária. E esse é um grande desafio. Por quê? Você vai ter cinco anos da sua graduação para receber tantas influências quanto interferências. Eu desejo a você o maior número possível de influências. E as interferências, se elas acontecerem, que você saiba lidar com elas e aprender com elas. Mas uma das interferências mais graves que acontece dentro da formação do médico veterinário é a ausência total de informação sobre o ato de vender. E aí você começa a repetir um padrão comportamental da classe, da geração passada, da geração passada, da geração passada. Ah, eu não faço venda, eu sou médico veterinário, eu salvo os animais. Não, eu faço cirurgia, eu faço clínica médica, eu trabalho com medicina felina. Não, eu cuido da minha propriedade, eu sou responsável pelo controle de afetosa no meu estado. Enfim, você começa a direcionar a sua fala, o seu entendimento sobre medicina veterinária muito para a área tecnicista. E a gente tem que entender que nessa transição, e eu falo para você, eu estou aqui nesse mercado há 30 anos. entre clínica médica, que foi onde eu me formei como profissional, passando por laboratório, pela indústria, passando pelo negócio próprio, passando pelo mercado pet, passando pela indústria novamente, passando por atendimento a empresas que estavam entrando no mercado veterinário, fui responsável técnico. E no decorrer desses anos, a gente percebe uma transição, uma mudança no perfil do médico veterinário, da sociedade, da formação do médico veterinário. E a gente ainda percebe uma resistência muito grande. E eu paro e penso, meu Deus, mas por que esse preconceito é tão difícil de ser combatido? E isso eu consigo responder hoje com um pouco mais de clareza. Eu olho e paro, penso e vejo. São gerações de médicos veterinários que formaram as suas carreiras inicialmente com a mesma ideia de que venda não é medicina veterinária. E sabe onde estão esses profissionais hoje? Formando novos profissionais. Por isso, esse círculo vicioso se repete. E aí eu tenho mais e mais profissionais ainda repetindo um comportamento extremamente perigoso para a classe médica veterinária. Então, esse preconceito, ele é iniciado na graduação, principalmente nos primeiros períodos, e ele é muito fortalecido quando você sai do ciclo básico e vai para o profissional, e você está ali com aquela pressão de fazer obstetrícia, fazer clínica médica, fazer clínica cirúrgica, técnicas avançadas. E aí você fica pensando, nossa, eu tenho que me focar na formação técnica, eu tenho que ser um excelente profissional. E, mais uma vez, não é dosado da forma correta a informação de que você precisa, sim, ser um vendedor. E, gente, eu não estou aqui para questionar a importância da formação tecnicista, mesmo porque eu, como gestor de estabelecimentos veterinários, jamais contratarei um péssimo profissional no quesito técnica, porque essa é a nossa essência. Garantir o bem-estar animal é garantir que o profissional que vai atender esse paciente, ele tenha o mínimo de formação, e eu, muito franco, busco a excelência. E você tem que saber muito a técnica. Mas não é só isso. A gente tem que entender que o tempo é o senhor da razão. E ele está dizendo para você, melhor você mudar o seu conceito. E vamos de dicionário, então. Já que vocês não gostam da palavra venda, vamos começar a apresentar esse conceito de uma forma muito didática. Eu gosto muito de usar o dicionário. E vocês vão entender que o bom profissional da medicina veterinária sabe usar muito bem a língua portuguesa. Por isso, o dicionário é o seu melhor parceiro nessa busca, nesse desenvolvimento dessas habilidades e competências acessórias, principalmente quando eu preciso trazer de um outro universo ferramentas que eu vou utilizar dentro do meu ato médico veterinário. Então vamos conhecer? Vamos definir vender. O verbo vender. Se você pegar vários dicionários, vão ter, olha, muita definição. Eu já vou trazer para você definições que têm muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa relação com o universo da venda. Primeira definição. Oferecer um item de valor em troca de algo. Primeira coisa. Oferecer um item de valor em troca de algo. O que seria valor? O que o médico veterinário tem de valor? O que você tem de valor para oferecer em troca de algo? O que você está ali disposto a trocar com o teu consumidor final dos seus serviços? O teu conhecimento? O teu tempo? A gente vai falar sobre isso, mas vamos na etimologia da palavra primeiro. É oferecer um item de valor. Estou falando valor, não estou falando preço, tá? Em troca de algo. Fornecer uma solução que beneficie o cliente. Olha só, isso define... Gente, não tem ninguém aqui trazendo para você uma fórmula mágica. Eu estou lendo um dicionário. Fornecer uma solução que beneficie o cliente. No nosso caso, vamos começar a dividir cliente barra paciente. Construção de um relacionamento. Nossa, vender é construir um relacionamento. Está no dicionário, não é o Sérgio que está falando. Está lá no dicionário. E vender é comunicar. Olha só, essa última definição já me faz sacudir você e dizer É, doutor. Tem que aprender a se comunicar. Porque é um sinônimo. Eu digo que é quase o irmão gêmeo que vai trazer essa segurança no ato de vender. Porque você vai trocar o tempo todo itens de valor, você vai comunicar, você vai tentar, através dessa relação de troca e de benefício, criar um relacionamento com o seu cliente. E que eu espero que você entenda que esse relacionamento tem que ser muito duradouro. Porque você depende desse relacionamento para que você tenha a sua remuneração, que o seu negócio fature e que você tenha uma sustentabilidade econômica na sua carreira. Porque você depende desse relacionamento contínuo e duradouro para te trazer benefícios extremamente agradáveis. Como, por exemplo, vamos traduzir em português bem claro? Pagar as suas contas. Está ok? E os boletos? Eles sempre vencem. Mas, Sérgio, tá, tudo bem. Você está me deixando entender alguma coisa, eu estou começando a ler o dicionário, mas caramba, eu não consigo entender. Eu estou lá na faculdade, eu saio da aula correndo, como no bandejão, me alimento mal, vou para outra aula, faço monitoria à noite, o que eu vou fazer? Eu estou estudando, estou me formando para ser médico veterinário. Não, Sérgio, eu estou no plantão, eu saio de uma clínica na zona leste, vou para a zona sul, vou para a minha cidade, vou para a cidade vizinha. O que eu faço? Eu não tenho tempo, eu estou ali trabalhando, o que eu estou vendendo? Eu não tenho tempo de vender. Eu não sou o vendedor da Avon, não sou o vendedor, né, de porta em porta, eu não vou vender colchão, colchonete, colchas de lençóis que vão vir do Nordeste. Não, não é isso. Eu sou veterinário, mas me explica. Eu estou entendendo que tem alguma coisa aí que eu não estou ainda ligando o nome à pessoa. Me ajuda, Sérgio. O que eu vendo? E aí, gente, para te ajudar, para te ajudar, eu quero trazer essa explicação para que você possa se perceber parte do processo de venda. Olha só, você não vende só uma coisa, não. Quando você está numa relação onde você presta um serviço a uma outra parte, e isso é básico do marketing de serviços, básico da venda, é muito importante que você entenda que você vende uma série de pontos, benefícios, itens, questões, como você queira chamar. E isso precisa ser remunerado. Esse é um desafio muito grande. Você, como médico veterinário, quando você pega o seu carro, dirige para a cidade próxima para ir atender uma propriedade, depois volta, ainda dá plantão na sua clínica ou no seu consultório ou no hospital, ainda vai atender um caso no hospital do colega porque você é um especialista referendado, você está ali o dia inteiro se locomovendo, se deslocando, indo atender, tem uma coisa que não para. Como diria Cazuza, o tempo não para. Então, este tempo precisa ser muito bem vendido. Dimensionado, aí é uma questão de planejamento de agenda, mas isso fica para um outro encontro. mas você tem que dimensionar, valorizar e quantificar muito bem o seu tempo, a sua hora de trabalho. Você está vendendo o seu tempo, o tempo que o cliente está dentro do consultório, conversando com você, o tempo que o cliente está lá no domicílio, passando todas as informações para você, você foi, se deslocou até a casa do cliente, já conta. O deslocamento já conta como custo, é um custo operacional seu, o seu deslocamento, o tempo que você leva para chegar na casa do cliente, no domicílio. Então, você tem que aprender a formar o teu preço, porque tempo é algo que você está vendendo para o seu cliente. Acho que ficou claro isso, Então, está na dúvida do que vende? Primeiro item, venda. Segundo item, você não ficou cinco anos na graduação? Você fez pós-graduação, você foi para congresso, você fez mestrado, você fez residência, você fez doutorado, pós-doc, você foi para um estágio fora, remunerado ou não, você fez toda essa jornada acadêmica, Nessa jornada acadêmica, tem uma grande diferença entre aquele menino e aquela menina que começaram no passado, lá no primeiro período, bichão, calouro, apenas querendo fazer veterinária porque gosta dos animais, para esse profissional que passou pela graduação, pelos congressos, cursos de extensão, seminários, mestrado, doutorado, especializações, tem uma grande diferença. Você tem uma bagagem hoje chamada conhecimento e o conhecimento precisa ser valorizado. O que te diferencia do balconista do pet shop, o que te diferencia do protetor que diz que cuida bem de cachorro, o que te diferencia? É esse conhecimento fundamentado que você investiu muito tempo e recursos materiais e humanos para você construir uma carreira, para você construir a sua base tecnicista, você foi aumentando o seu valor enquanto profissional quando você foi atrás desse conhecimento. e agora você vai utilizar todo esse conhecimento numa relação de consumo. Nessa relação onde o seu cliente te contrata para que você garanta àquele paciente cuja responsabilidade legal é desse cliente o melhor atendimento possível. E uma das bases é que esse atendimento seja fundamentado na inovação, no que tem de mais moderno na medicina veterinária, nos últimos lançamentos. E isso é fundamental que você, primeiro, tenha noção. Segundo, entenda como valorizar. Porque você está vendendo, sim, o seu conhecimento. Quando o cliente paga ali R$200 a sua hora de consulta, ele está pagando por esse conhecimento. Então você vende o conhecimento. Tá bom? Eu acho que não ficou dúvida nisso. Só vocês sabem o quanto vocês investiram na formação de vocês para hoje vocês terem a tranquilidade de exercer a medicina veterinária nas suas diferentes especialidades com segurança técnica. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E, quando vocês adquiriram todo esse conhecimento, vocês começaram a ter uma segurança técnica muito maior. E essa segurança precisa ser transmitida para o cliente de vocês de forma que vocês entendam que aquele cliente que chega até você dentro da clínica, tudo o que ele quer é um porto seguro. Se ele quer um porto seguro, ele precisa pagar por isso. Mas ele tem uma expectativa de encontrar essa segurança nos parâmetros dele. Quais são os seus parâmetros? Então, aí vai entrar uma questão de comunicação, uma questão da sua capacidade de ouvir bem o seu cliente, ler bem o comportamento do cliente que está ali do outro lado e, de uma forma muito genérica, oferecer segurança. E, depois, de uma forma mais compartimentalizada, a segurança específica que cada um quer. Porque tem cliente que a segurança para ele quer dizer usar um remédio que resolva logo. Segurança, ele tem alguém para ele poder abrir o coração dele e se sentir capaz de não ser criticado porque ou ele esqueceu de dar o remédio ou ele não usou a ração corretamente ou ele não conhecia a raça e comprou a raça e não soube cuidar da pelagem, por exemplo. Ele não quer crítica, então a segurança que ele quer às vezes é passar a mão na cabeça também é segurança. Mas você está vendendo essa segurança. Quando você está capacitado tecnicamente porque você despendeu tempo para a sua formação, para você adquirir conhecimento, você sim, automaticamente tem já a capacidade de oferecer esse conceito, essa percepção de segurança para o cliente de vocês. isso é muito, mas muito importante. Agora, pode melhorar. Não é porque você estudou que automaticamente você adquire uma habilidade surreal, uma habilidade divina de transmitir essa segurança. Não adianta você ser o cara que mais sabe, decorou o Etchger inteiro, decorou todos os livros de clínica médica e se você não souber conquistar o cliente através da sua atitude, da sua postura, da maneira como você fala, da sua escuta ativa. Então, você tem que entender que para vender segurança, você também tem que desenvolver a habilidade de transmitir essa segurança para o cliente. Mas você vende segurança. E, o que mais? A gente ainda tem a venda da autoridade. E isso, hoje, é uma briga que eu tenho muito com os colegas. Às vezes, a linguagem corporal dos médicos veterinários e a maneira como vocês constroem frases, lembra que eu falei no início do nosso encontro aqui sobre a importância da língua portuguesa? Então, a língua portuguesa não é só saber se você está conjugando verbo, se você está falando palavra errada como problema, praca. Não, não é isso, não. É a maneira da construção do teu diálogo, construção da maneira como você vai transmitir a segurança. E a autoridade, eu brigo muito porque quem é o profissional que responde legalmente por qualquer ato falho na prescrição de um medicamento, de um tratamento, não é o médico veterinário, não é ele que vai ser enxovalhado nas mídias sociais, não é ele que vai ser processado eticamente, civilmente e criminalmente, não é? Então, essa responsabilidade traz um preso. ele precisa desenvolver autoridade, ele precisa ser autoridade, quando a gente fala autoridade, a gente lembra logo assim, ai nossa, ele vai ser palestrante, vai ser uma pessoa famosa, não, não é isso, autoridade é a autoridade de ser, sim, um profissional de saúde responsável por todo o cuidado que envolve aquele paciente e a família que é a sua responsável legal. e essa autoridade ela é conquistada, ela não é imposta. Quando você conquista autoridade através da sua comunicação, da sua linguagem corporal, é muito complicado quando um colega chega e um cliente literalmente o domina durante a consulta, dizendo praticamente o que tem que ser feito, você, ah, Sérgio, mas às vezes eu não sei me portar, então vamos estudar, vamos melhorar isso. Ah, mas às vezes eu não sei o diagnóstico, eu vou ter que mentir? Não, você não tem que mentir, mas até a maneira como você fala, a maneira como você imprime um ritmo na sua fala, transmite para o seu cliente ou a fraqueza ou a autoridade, submissão ou autoridade. E isso você tem que aprender, ah, eu não nasci assim, ninguém nasce assim, ninguém. nós aprendemos a desenvolver essas habilidades com treinamento, com aulas, mas você precisa entender que naquele momento se você é responsabilizado por qualquer erro, você também tem que ser responsabilizado pelo sucesso, do tratamento, da prescrição, do bem-estar. E é essa, essa autoridade ela é inegociável, mas ela é sim produto de venda. quando a sua autoridade ela está tão fortalecida a ponto de ser utilizada como uma propaganda do seu negócio, do seu hospital, da sua maneira de atender, do seu jeito, entre aspas, ele passa a ter um benefício muito grande, que é essa questão de atrair novos clientes. a autoridade é um imã. Ela impõe respeito, mas ela impõe também a curiosidade do mercado em saber por que aquele médico veterinário é tão bem pontuado, por que os clientes falam tão bem dele. E pode ter certeza, ele é autoridade no seu segmento, ele consegue sendo uma autoridade, não uma autoridade abusiva, nem tão pouco compassiva, mas uma autoridade mais democrática onde ele consegue se mesclar a cada necessidade e desejo que esteja ali do outro lado da mesa, porque são vários. A autoridade requer esse jogo de cintura, então você também vende a sua autoridade, doutor. Outro ponto muito importante que é falado o tempo todo, hoje nas mídias sociais fala muito disso, vender relacionamento. Mas como vender relacionamento se vocês não conseguem sequer desenvolver um diálogo que mostre autoridade, que mostre o seu conhecimento, que mostre a sua segurança. Relacionamento é muito importante e relacionamento envolve a grandeza tempo. Quando um cliente chega pela primeira vez, estarta ali a grandeza relacionamento desse cliente com você como profissional da área de saúde. E é tão importante esse primeiro contato porque é nesse primeiro contato que você vai vender tempo, demonstrar o seu conhecimento e vendê-lo, transmitir segurança e vendê-la e garantir a construção de autoridade. Você vai ser o médico da família, o médico do bebê de quatro patas. Você passa a ser o pediatra. É naquele momento em que tem uma grande diferença. Eu, graças à medicina veterinária, tenho a sorte de trabalhar em outros países e eu gosto muito de conversar, de estar dentro dos hospitais, de ver a relação com os clientes. Eu sou uma pessoa que eu quero ser uma eterna esponja de conhecimento. Eu quero ver como é que as pessoas fazem medicina veterinária no mundo todo. E esse grande desafio passa por entender essa questão do relacionamento. E eu vejo uma coisa muito diferente em alguns países latinos de nós, veterinários brasileiros. a gente vê um filhote chegando e a gente se internece, a gente brinca, a gente fica meio bobo, a gente faz gracinha, faz aquela vozinha, ótima mãe, cuticute mamãe, poxa vida, brinca aquela coisa toda. E de repente, eu vejo que lá fora, os colegas também fazem isso nos países latinos, mas eles têm uma visão muito clara de que aquele primeiro momento, aquele primeiro momento de relacionamento, eles olham para aquela bolinha de pelo e eles imaginam assim, uau, está entrando aqui na minha clínica, no meu consultório, na minha sala de atenção, como eles chamam, uma bolinha de pelo, fofa, cuticute mamãe também, mas que vai gerar receita para a minha clínica por um promédio, como eles falam, de 15 anos. e aí 15 anos, né? Aí eu falo, uau, 15 anos de consultas, vacinas, ele tem essa noção que o relacionamento precisa ser um relacionamento duradouro, porque ele entende que é através desse relacionamento que se conquistam vários patamares dentro desse relacionamento de faturamento. e, óbvio, você vai vender isso. E o último ponto, só para te ajudar, resposta, o que uma pessoa procura quando vai até uma clínica veterinária? Respostas, as suas dúvidas, aos seus medos, aos seus anseios, às suas perversões, muitas vezes, eles têm medo, né? Eles querem tirar as dúvidas, eles querem resposta. A resposta que você vai dar é isso. Não, o tratamento é esse. Não, a ração não pode ser essa. Vamos fazer um programa nutricional assim, vamos fazer esse medicamento é o mais correto. A sua programação de cuidados de ectoparasídeas tem que ser com esse medicamento que é o mais moderno. Resposta. Está na dúvida? Só escrever isso tudo aqui. Ah, eu não vendo nada. Vende, doutor. Vende, doutora. Está aqui. Mas, vamos com algumas verdades? Vamos para algumas verdadezinhas? Bem, bem, né? Aquele puxãozinho de orelha? Mas é para lembrar vocês que vender não é esse bicho papão todo, tá? Lembrar, todo produto está associado a um serviço. Todo produto. É? Quem me conhece sabe que eu gosto de café. está aqui a imagem de café. Ah, a pessoa fala, nossa, eu vou pagar um café. Vou pagar um café R$8,00, R$9,00 num express. Eu faço isso em casa. Só que você não está pagando o café da sua casa. Você está pagando uma experiência, uma sensação, todo o trabalho de ter alguém servindo você. Você não vai lavar a louça. Tem uma série de benefícios que você obtém ao comprar aquele produto. É café, mas tem todo o serviço do atendimento. Tem o serviço do encantamento envolvido dentro do processo. E você não vende uma vacina. Você vende um completo programa de imunização e proteção familiar. Você não vende um vermífago. Você vende um programa de controle de zoonoses. Você não vende um ectoparasite. Não, você vende uma prevenção de doenças, inclusive, dermatológicas. isoonóticas. Olha a diferença. A classe precisa entender que a gente não pode deixar os produtos como entidades independentes dentro do meu negócio veterinário. Não, eles têm que estar inseridos dentro de um contexto, dentro de uma estratégia onde eu utilize cada produto para vender o meu tempo, o meu conhecimento, a minha segurança, a minha autoridade. Os produtos estão ali para te ajudar dentro dessa construção de uma venda de serviço muito mais estratégica. Isso é fundamental. Lembre-se disso. Aquela vacina não é só uma vacina. Aquele vermífago não é só um vermífago. Aquele ectoparasiticida não é um ectoparasiticida somente. Aquele shampoo não é só um shampoo. Existe muito mais atrelado a cada produto do que você possa imaginar. É que nós achamos que a prateleira é um território proibido para o médico veterinário. E não é. Ele deveria ser o nosso melhor parceiro para estratégias de garantia de imagem profissional. Enquanto a classe não acordar para isso, a gente vai continuar ficar nas redes sociais falando que o cara compra lá no pet shop e confia mais no balconista do que eu. O balconista sabe que está vendendo o tempo dele. O balconista sabe falar sobre o produto. O médico veterinário precisa aprender cada vez mais a entender como comunicar benefícios dos produtos e que serviços estão atrelados a ele. Quando eu vender serviço utilizando produto, eu me torno um profissional muito mais competitivo, estratégico e, em termos econômicos e financeiros, sustentável. Ai, Sérgio, eu estou começando a ver que eu posso melhorar. Mas, assim, onde é que a gente errou? Por que a gente erra tanto na medicina veterinária? Primeiro, pela questão que eu falei lá no início. A nossa formação abomina a venda achando que é uma arte menor da veterinária. O veterinário tem essa mania, gente, ou raça para ser preconceituosa com tudo aquilo que foge do padrão, com tudo aquilo que se transforma em algo diferente do que era esperado. Somos nós. Não é a culpa, não é a culpa, não é a máxima culpa. Nós temos esse comportamento, mas a gente precisa mudar e a gente tem que mudar porque a gente erra. E onde que a gente erra? A gente tem que se questionar. Como usar um produto na minha rotina sem ser apenas usar um produto na minha rotina? É entender que um produto não é só um produto, é um serviço atrelado. Você não está vendendo o produto, você está entregando a solução que ele vai entregar para o bem-estar daquele paciente. Medicina veterinária, pelo amor de Deus, acorda para a tendência dos próximos anos. tudo vai girar em torno do conceito de bem-estar animal e de como nós temos que ter o nosso direito de fala em bem-estar animal renovado, fortalecido. Mas isso só acontece através do direito adquirido do conhecimento. Não é direito de fala imposto, não é autoridade impositiva, é você começar a entender que não é apenas um produto, é um serviço, é todo um mecanismo que gira em torno de um objetivo final, que é garantir o bem-estar daquele paciente. Tá bom? Mas eu vou dar um roteirinho para vocês. Tá, Sérgio? Como é que eu posso mudar então? Porque já que a gente erra, a gente não consegue ver que o produto está atrelado a um serviço. Eu não consigo ver que eu preciso desenvolver algumas habilidades e competências. Eu acho que eu não sei falar direito, né? O que a gente pode melhorar? Gente, primeira coisa que eu falo, não adianta você querer abordar de uma vez, assim, unicamente, ou de uma vez por todas, todo ao mesmo tempo agora, subir, ai, chupacana, tentar resolver todos os seus problemas e suas deficiências assim, pá, de uma hora. Não adianta. De uma vez só não vai dar certo. Vamos roteirizar. Quais são os nossos maiores problemas? Tenta abordar um problema de cada vez. A mudança comportamental vem dessa sua capacidade primeiro de analisar e perceber onde estão as minhas falhas. Dois, planejamento, tá? Então, assim, vou puxar a brasa para a minha sardinha, eu sou o cara da gestão técnica. Então, a tríade da gestão técnica também se aplica dentro do universo da venda, onde eu vou analisar, planejar e executar. Esses são os três verbos importantíssimos que vão ajudar o verbo maior dessa nossa conversa aqui, que é vender. Então, eu analiso quais são as minhas dificuldades, eu planejo como que eu vou mudar, vou melhorar meu estudo de comunicação, vou ler mais sobre comunicação efetiva, eu vou pedir mais apoio da indústria, para a indústria treinar a minha equipe, me treinar, vou pegar mais informações dos produtos, vou me atualizar, não sei. você vai encontrar a resposta de acordo com o que vai surgir na sua análise e cada um de vocês vai ter uma resposta diferente. Se vocês estão achando aqui que eu vou dar uma receita mágica que se aplique a todos os veterinários do Brasil e que a todos os estabelecimentos veterinários sigam, sorry, só lamento. Não, eu vou ajudar você a criar o seu próprio roteiro personalizado, a sua necessidade, as suas deficiências e ao seu desejo de transformar essa situação e ao direito que você tem de ser muito feliz com a medicina veterinária vendendo sim os seus serviços. Vamos de roteiro? Você conhece o produto? Seu uso? Diferenciais? Então, primeira coisa, eu quero colocar produto, né, a veterinária tem mania de achar que farmácia veterinária é aquela que você tem para uso interno ou a prateleira do pet shop. Está na hora da gente melhorar esse conceito, tornar ele extremamente estratégico, mas para isso, você tem que começar a conhecer muito bem os produtos, o seu uso, os diferenciais do produto. Ah, Sérgio, mas como é que eu vou saber isso? Entra no site da empresa, liga para o seu representante técnico, conversa com o pessoal veterinário da empresa, leia, né, não adianta você, ah, eu vou no lançamento do produto, aí chega lá no lançamento do produto, fica de papo do lado de fora, não vê a apresentação, não presta atenção, está mais preocupado com a social, que é importante, networking, é importante você ir lá, prestigiar o trabalho dos colegas da indústria, mas é importante que você seja um estudante e que você esteja ali para aprender. E às vezes, ali você tem a sua atenção dividida com todas essas atividades sociais. Pega o material, volta para a sua casa, no dia seguinte, lê o material, entra em contato com a empresa e eu tenho certeza absoluta que os colegas vão ter prazer de te explicar, mas você tem que conhecer, qual é a solução que esse produto entrega? Primeira coisa, lembre-se, ninguém está querendo um produto, o cliente quer uma solução para o problema dele, então se você recebe da indústria uma dádiva, um presente que entrega soluções, que é o produto que está sendo lançado, gente, você vai ter que entender qual é a solução que esse produto vai entregar, por quê? Quando a indústria diz a solução é essa, você vai fazer um espelho, a solução está aqui, está aqui o desejo e a necessidade dos meus clientes, que clientes? Aqueles que estão precisando naquele momento daquela solução, gente, você está com a faca e o queijo na mão, você tem a oferta e você tem a demanda, é hora de você ser estratégico, mas tem que saber o que esse cliente está precisando e você tem que saber o que aquele produto vai entregar de solução, tá bom? Sem isso, não vai adiante não. Você, depois de conhecer o produto, sabe fazer um bom storytelling para o seu cliente? Porque, gente, o colega da indústria vai lá, te visita, leva lá material, você entra no site, você lê. Lembra da autoridade não impositiva? Lembra da segurança? Do conhecimento? Já falei aqui sobre isso no nosso encontro? Acho que já, né? existe uma necessidade da gente nivelar tudo isso para que a gente possa adquirir a autoridade através da segurança baseado no conhecimento, eu preciso fazer com que o meu cliente também se encante pelo produto como eu me encantei. Só que eu posso estar lidando com pessoas com diferentes escalas de valores, diferentes níveis comportamentais de percepção, níveis socioeconômicos. Então, eu tenho que aprender a contar uma história, o storytelling, como que eu falo do produto para o meu cliente? É isso que eu tenho que chegar aqui e bater nessa tecla com vocês. Você sabe contar a historinha que você escutou da indústria? Você sabe traduzir isso para a linguagem do seu cliente? Não sabe? Está na hora de melhorar, porque é através dessa melhora que você conquista e vai contra todas as objeções de compra e venda barra venda do cliente. Está bom? E outro, é importante também você conhecer os seus clientes a ponto de saber quais serão as dúvidas iniciais quando conhecer o produto indicado por você. São aquelas resistências que todo mundo que trabalha com venda, tem vários colegas que trabalham com venda, falam muito bem sobre as resistências de venda. Mas eu quero falar nesse patamar antes. Quem é o cliente? Gente, porque nem eu, nem qualquer outro consultor de vendas vai ter um acesso a uma das coisas mais preciosas que você, médico veterinário, tem. Eu não tenho, nenhum outro tem. Você tem a experiência e o banco de dados de relacionamento da sua clientela, eles estão lá com você. Eles estão escutando você, você escuta eles, você constrói relacionamento, você sabe as nuances comportamentais, você sabe o que um gosta, o que um não gosta, como é que é o tipo de atendimento, quem dá problema, quem não é problemático. Enfim, você tem essa informação e você vai ser capaz de adaptar o storytelling de acordo com as necessidades do cliente. É claro que para uma campanha de lançamento que você comunicando que chegou o produto na sua clínica, você vai utilizar muitas vezes o material que a indústria envia para você e você tem que usar porque é um material maravilhoso, está prontinho ali. Mas a customização e a conversa com o seu cliente é muito importante. Então você tem que conhecer o seu cliente. Está ok? E outro ponto do roteiro, como é que você vai apresentar esse produto para a sua equipe e para os seus clientes? A linguagem é a mesma? Não, porque antes eu estou falando com a equipe. O que é a equipe, Sérgio? Minha equipe de venda, minha secretária, minha recepcionista. Se eu tenho um negócio misto, minha equipe de higiene estética, se eu tenho mais plantonistas, se eu tenho especialistas. Enfim, a minha equipe de trabalho que vai realizar ali o ato médico veterinário específico dela ou os atos acessórios, como por exemplo o caso de higiene estética. E os seus clientes? Então como é que você vai fazer? Você vai fazer uma postagem nas mídias sociais? Você vai fazer um treinamento para a sua equipe? Você vai fazer um chá do produto? Vai apresentar o produto em um evento mais lúdico, técnico? Cabe a você entender como que você vai fazer para que esse produto passe a fazer parte do seu receituário e traga para você benefícios que, claro, a gente está sempre falando do bem-estar do paciente, mas que traga também alguns benefícios estratégicos como aumento de venda, fidelização, segurança, então tudo isso. Então esse roteiro já ajuda você a pensar dessa forma um pouquinho mais estratégica sobre produto sendo inserido dentro do seu mix de varejo. Tá ok? Mas, né, eu falo, dou o roteiro, brinco, mas eu vou dar aquele puxãozinho de orelha, né? Se vocês me permitirem, eu quero lembrar alguns papéis que nós esquecemos muito no nosso dia a dia como profissionais, tá? Lembrar, médicos veterinários do meu Brasil, pelo amor de Deus, jamais se esqueçam. Eu acho que eu sou um profissional de mercado, eu tô mais tempo dentro da clínica de vocês, do hospital de vocês, da universidade de vocês, do que dentro da minha própria casa às vezes, e eu vejo esse desafio, né? E quando eu tenho que lembrar esses papéis, é de coração, né, o lembrete, né? Porque eu sou médico veterinário e eu acredito no classicismo e acredito que eu posso ajudar vocês com esses conceitos que teoricamente seriam utilizados para a venda, né? Mas é a venda da sua imagem, a venda de você como profissional, é a venda do teu sonho que você teve quando criança de ser médico veterinário e venda da medicina veterinária como instituição nesse país. Então eu preciso lembrar o tempo todo pra vocês, porque isso é importante no processo de venda, somos responsáveis pelo bem-estar de nosso paciente, tudo tem que ser focado, eu tô já avisando, há mais de cinco anos que eu falo isso, foquem no bem-estar, foquem na comunicação, usem a expressão com mais frequência, leiam a resolução de bem-estar, procurem entender, né? As cinco liberdades, pelo amor de Deus, eu falo isso e as pessoas dizem, ah, mas você, nossa, mas isso não é o nosso dia-a-dia, não é nossa rotina, tem que ser, você é médico veterinário, se você é da área de pequenos animais, então, e pets não convencionais, desculpa, não tem o que discutir, vai ter que aplicar um pouquinho do seu tempo no aprendizado desse conceito de forma mais ampla, tá bom? Nós somos responsáveis por educar o responsável legal por nossos pacientes, quando vocês batem no peito dizendo que vocês são One Health, conceito de saúde única, antes, vamos voltar no tempo, vamos voltar um pouquinho aí no bater no peito e lembrar que você tem que ter uma capacidade incrível de através daquela autoridade não impositiva e transmitindo segurança baseado no seu conhecimento e no tempo que você tem com o seu cliente, garantir que aquele responsável legal, ele tenha sanado todas as suas dúvidas, que ele saia de lá sendo uma pessoa que seja capaz de garantir para aquele animal que está sobre a responsabilidade legal dele, o melhor que ele vai ter. E esse melhor é garantido através desse conhecimento, dessa educação que você, como médico veterinário, está criando como mecanismo, inclusive, da promoção da sua marca, você, S.A. Né? Somos responsáveis pelos nossos protocolos. Quando você define que o tratamento é assim, que o tratamento é assado, você vai responder ética, civil e criminalmente por ele. Então, seja um profissional atualizado, responsável e que esteja sempre buscando na inovação a garantia de que o bem-estar estará sendo atingido através de várias estratégias, de vários protocolos, mas esses protocolos e estratégias você tem que entender. É minha responsabilidade enquanto profissional. Somos responsáveis pelos produtos e insumos que usamos em nossos animais. É um ditado que a minha mãe sempre fala diz-me com quem andas que te direi quem és. Quem com porco anda, farelo come. Nós temos hoje decretos do Ministério da Agricultura, nós temos portarias da Vigilância Sanitária da Anvisa que devemos seguir para entender que somos responsáveis sim pela qualidade daquilo que prescrevemos. Existe no novo Código Civil a responsabilidade solidária. Então, não dá para fechar os olhos e achar que você vai ficar passando receitinha caseira e isso ser sem fundamentação científica nenhuma e você correndo risco de tomar um processo. Então, você não pode fechar os olhos para isso. Então, cuidado com o seu protocolo, com o seu tratamento, com os medicamentos que você usa e com os insumos que você usa até na higienização e limpeza do seu estabelecimento veterinário. Tá bom? Você tem que comprovar que tem eficácia e eficiência. E aí, a gente tem que falar de segurança. Não tem como. Segurança é importantíssimo para garantir o bem-estar do paciente. A segurança técnica, a segurança jurídica, a segurança do paciente são pontos que hoje são muito falados nas redes sociais. Mas aqui, como médicos veterinários, o que eu quero que vocês saiam desse encontro aqui com essa percepção muito aguçada, incomodados até. Eu quero que vocês saiam daqui com raiva de mim. Ah, o Sérgio falou, me incomodou, fiquei chateado, fiquei... Ah, não gostei. Atingi meu objetivo. Eu fiz você prestar atenção a pontos extremamente importantes no dia a dia dos médicos veterinários. E eu vou lembrar a vocês. Como médicos veterinários, devemos ter em nossa prescrição produtos que entreguem valor, eficácia, segurança e suporte de informação. Tá? Lembre-se, o produto que você prescreveu só chegou até o paciente e causou um efeito positivo ou negativo porque o responsável legal confiou em você. Então, meu querido, você está na cadeia processual, sim. Não tem essa de lavar as mãos, não. Tá bom? Então, cuidado com o que você usa. Como médicos veterinários, devemos garantir, de acordo, inclusive, com o nosso código de ética, o melhor para atender nossos pacientes. O melhor. Ok? Devemos ser agentes de formação e informação social. Vocês adoram falar que cuidam do amor de alguém. Sim, cuidem do amor de alguém. Ah, sou veterinário da família multiespécie, mas atrás da modinha existe uma responsabilidade muito grande. Então, antes de ficar usando modinha nas redes sociais, entenda o que ela quer dizer. Tá bom? Devemos entender a atualização e a educação continuada como parte de nossa estratégia profissional. Você não pode parar no tempo. Inovação é fundamental. Devemos ter uma excelente relação com a indústria, redefinindo nossa jornada em comum todos os dias. Não é você ficar enchendo o saco do pessoal da indústria pedindo, ah, eu quero um letreiro, ah, eu quero um bloquinho, ah, eu quero uma caneta. Gente, você tem que ter conhecimento, você tem que ter suporte técnico, produtos de excelente qualidade. Vamos melhorar. Tá? Badulac, espelhinho, os índios recebiam em 1.500 dos portugueses. Acho que já estamos um pouquinho longe de 1.500, né? E jamais esqueça, doutores e doutoras, você vai estar sempre lidando com expectativas, desconhecimento, insegurança, devejos, medos e receios e experiências prévias. Ele já passou por alguém, ele pode ter trocado e está ali com você, testando você. Lembre-se dessas palavras, lembre-se desses sentimentos e dessas condições. Se você não abrir mão desse conhecimento, você será capaz de fazer um processo de venda da sua imagem, dos seus produtos e dos seus serviços de uma forma muito mais tranquila. E com isso, eu chego ao nosso momento final, onde eu apenas pergunto para você. E aí, Doc? Tá preparado para vender? Esse é um desafio de todos os dias. Primeiro, eu espero agora que aquela criança lá do início, agora ela esteja sorrindo. E que você entenda que vender é um verbo que deve fazer parte da estratégia de todo profissional da medicina veterinária que se pretenda vencedor, sustentável, estratégico e, principalmente, eu não abro mão, feliz. Por quê? Eu sei que, talvez, atingir esse estado de felicidade vá trazer uma obrigatoriedade de mudar algumas coisas. Mas, deixo para vocês, a mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão, com certeza, perder o futuro. Talvez, a gente tenha aprendido na faculdade que vender não era medicina veterinária, que vender inário era uma arte menor. Como a gente consegue ser antiético, né? quando as coisas não saem do jeito que a gente quer ou quando a mudança chega ela assusta e animal acuado ataca e é antiético cria esses termozinhos extremamente banais como vender inário. Mas, cabe a nós sermos a mudança que queremos ver. E esse é o convite que eu faço a vocês. Espero que eu tenha transformado a percepção do conceito do verbo vender. Só quero agradecer a todos vocês por terem me ouvido até agora e vai vender, Doc. Pode ir embora. Acabou. Muito obrigado. Olá, muito boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje e dizer que eu estou muito feliz em estar aqui para falar de um lançamento. O lançamento é sempre uma coisa muito boa. Meu nome é Kátia Soares, atualmente eu estou como coordenadora de vendas técnicas e geração de demanda na MSD Saúde Animal. Eu gosto muito do vídeo que vocês assistiram da empresa porque ele traduz de uma maneira muito fiel o nosso propósito que é o de melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais através dos produtos que nós levamos até o mercado e através das nossas ações. A empresa investe 20% do faturamento dela em pesquisa para que nós possamos continuar com a nossa missão. E falando um pouquinho sobre isso, eu gostaria de começar falando para vocês que nós temos as melhores soluções no segmento de ectoparasiticidas. Nós contamos com o Bravecto que sem sombra de dúvidas é o melhor, o único que consegue tratar o pet e limpar o ambiente com uma única dose ao longo de 12 semanas. Nós somos líderes no conceito de longa duração. E com a chegada do Defensa para o segmento dos mensais, nós queremos manter a liderança. Ele é a melhor solução da categoria porque protege o pet por mais tempo quando comparado aos produtos mensais. E os diferenciais eles não param por aí. Ao longo da minha apresentação eu trago mais detalhes para vocês. A agenda de hoje tem por objetivo definir o que é o Defensa, quais as indicações do produto. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Tunga Penetrans, um parasita contra o qual o Defensa tem indicação, qual o período de ação do produto e aí sim eu acabo com suspense e mostro a carinha do produto para vocês. E vamos então definir o que é o Defensa. Ele é um ectoparasiticida sistêmico, portanto a sua distribuição não se faz através da camada de gordura, mas sim a corrente sanguínea. Ele está disponível em comprimidos mastigáveis. O seu princípio ativo é o Fluralaner que pertence à classe das isoxazolinas e a molécula ela tem uma potente ação acaricida e uma potente ação inseticida. Nós estamos falando de Fluralaner, né pessoal? Nós temos um know-how com a molécula e isso nos traz a certeza de estarmos trabalhando com um produto que tem uma alta eficácia, uma alta segurança e com um produto que não tem resistência. E quais são as indicações do Defensa? Ele é indicado contra pulgas e aí nós falamos em quitenocefálides feles, de longe, a principal pulga que acomete os cães e a tunga penetrans. E aqui vem um grande diferencial. O Defensa é o único que possui indicação em bula contra esse parasita. E nós vamos falar um pouquinho mais dele nos próximos slides. Ele também possui ação contra carrapatos e aí nós estamos falando de ripcéfalos sanguíneos, o principal carrapato que acomete os cães principalmente em ambientes urbanos e também tem ação contra ácaros. Ácaros que causam a sarna demodéssica, nós estamos falando aí do demodex canis e a sarna otodéssica, nós estamos falando também do otodex sinotes. Falando um pouquinho sobre a tunga penetrans, a minha intenção é conversar com vocês sobre a tungíase ou popularmente conhecida como bicho de pé, então a enfermidade que esse parasita causa. Vou trazer alguns dados epidemiológicos, vou conversar também sobre o agente etiológico e o seu ciclo biológico, os estágios da infecção, as principais manifestações clínicas, o diagnóstico, o tratamento e a profilaxia. Quando nós falamos da tungíase, ela é caracterizada por uma doença ectoparasitária de pele causada pela tunga penetrans, essa pulga que está aqui ao lado na imagem. Nessa enfermidade, o que acontece? A fêmea, após fecundada, ela vai procurar por um hospedeiro, vai penetrar na pele desse hospedeiro e ali ela vai ter o desenvolvimento dos seus ovos. E uma vez que esses ovos estejam desenvolvidos, ela vai eliminar esses ovos, expelir esses ovos para o ambiente, vai morrer em situ e depois essa carapaça, ela vai ser expelida também. E esses hospedeiros não são só os animais domésticos, mas também os seres humanos. Então, nós estamos falando de uma zoonose. Apesar da infestação ela ser autolimitante, aí eu falo que tem começo, meio e fim, a enfermidade, a tungíase, ela é uma doença debilitante. Vocês verão nos próximos slides algumas imagens que vão traduzir exatamente o quanto essa enfermidade vai debilitar animais, seres humanos, o quanto vai afetar o bem-estar tanto de animais quanto de seres humanos. E ela tem uma morbidade considerável, ou seja, nós temos aí um número grande de indivíduos que são atingidos por essa enfermidade. Olhando a nível de mundo, nós sabemos que a tungíase ela vai ter distribuição principalmente em áreas urbanas e rurais que tenham poucos recursos. então nós temos aí África, América do Sul, América Central, Índia, e existem áreas onde a doença é rara, como por exemplo a Europa e a América do Norte. No Brasil, nós temos a distribuição da doença desde o norte até o sul do país com uma prevalência que chega a ser em torno de 55% em algumas regiões. E a triste notícia é que essa zoonose ela segue sendo negligenciada. Então aqui eu chamo a atenção para que nós médicos veterinários possamos nos unir. Vocês na clínica, nós na indústria, para que nós possamos falar cada vez mais sobre essa enfermidade. Pensando não só na saúde dos animais, mas pensando também na saúde dos seres humanos. Nós temos que levar essa informação pensando em saúde única. Quando nós falamos do agente e do seu ciclo biológico, a tunga penetrans, tanto o macho quanto a fêmea, eles são hematófagos. Eles vão se alimentar de sangue. A diferença é que a fêmea, após fecundada, como nós comentamos, ela vai procurar o hospedeiro e vai penetrar na pele desse hospedeiro para ter o desenvolvimento dos seus ovos e posteriormente eliminar esses ovos, expelir esses ovos para o ambiente para que eles possam se desenvolver até que surjam novas pulgas adultas. Esse processo de ovo até uma pulga adulta leva em média de duas a quatro semanas. E agora a gente vai ver nos próximos slides os estágios da infecção, o que é que acontece desde a penetração da pulga até que esses ovos eles sejam expelidos. Essa classificação é baseada na classificação de Fortaleza e nós temos o estágio 1. Esse estágio, como ilustra a imagem, é o momento onde a pulga está penetrando na pele desse hospedeiro iniciando um processo inflamatório. No estágio 2, essa pulga começa a ter o desenvolvimento dos seus ovos e a lesão ela começa a ficar aparente. Normalmente, esse estágio acontece de 1 a 2 dias depois da penetração. No estágio 3, a pulga ela atinge a sua hipertrofia máxima, o seu tamanho máximo e ela vai expelir os ovos para o ambiente. Esse estágio normalmente acontece de 2 a 3 semanas após a penetração. No estágio 4, então, nós temos essa pulga morta, ela morre após expelir esses ovos e ela vai ter a sua carapaça expelida. E no estágio 5, a gente percebe que essa pele ela começa a se regenerar, a se reorganizar. Pensando nas manifestações clínicas, se a gente olhar para os animais, as principais áreas que serão acometidas são os coxins, a região interdigital e abaixo das unhas. E se nós pensarmos nos seres humanos, principalmente a região dos pés. O que eu acho importante frisar é que é uma enfermidade que vai causar dor, que vai causar edema, eritema, vai causar úlceras, pústulas, muitas vezes deformidades e até mesmo situações mais graves se nós tivermos infecções secundárias. Então, aqui eu compartilho com vocês algumas imagens para que vocês tenham noção do que é que nós estamos falando. A imagem A, nós temos lesões no plano nasal de um animalzinho. Na imagem B, nós temos lesões em mamilo. Na C, lesões em região testicular. E na D, nós temos lesão em área de cotovelo. Então, imaginem o quão desconfortável é para esses animais, essas lesões. Dando continuidade na primeira imagem, na figura A, nós percebemos que o animalzinho perdeu a unha por conta da tungíase. Na B, nós temos deformidade. Então, isso pode acontecer porque o animalzinho teve alteração da marcha pelo incômodo que a enfermidade causou para ele, o incômodo que essas lesões trouxeram, gerando alteração na marcha e causando essa deformidade. Na figura C, nós temos a unicogrifose e na figura D, coxins mais avermelhados, mais eritematosos. E a seguir, eu vou dividir com vocês algumas imagens que eu achei em trabalhos, que também foram imagens que me chocaram bastante. Aqui nós temos o pé de uma pessoa, a parte de cima, acometido pela tungíase. Aqui a parte de baixo, então imaginem o quão desconfortável é para essa pessoa. Nós temos aqui também mais algumas imagens, aqui trazendo para vocês também lesões na região da mão. E esse outro trabalho que me chamou bastante atenção e me sensibilizou bastante porque são pés de crianças, então crianças também sendo acometidas pela tungíase. Por isso que eu reforço aqui que nós temos uma missão, a missão de levar a informação para os tutores, falando sobre a prevenção para que a gente consiga aí melhorar o bem-estar dos animais, o bem-estar das pessoas e a saúde também. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico, ele vai ser baseado no histórico epidemiológico, então, da onde esse animalzinho vem, qual é o estilo de vida que ele tem, os achados clínicos, então, o que nós estivermos vendo ali naquele momento e a visualização do parasita após a abertura da lesão com agulha estéreo. O tratamento, ele envolve a retirada da pulga, a utilização de ectoparasiticidas e muitas vezes se faz necessário associar com antibióticos se nós estivermos aí com a presença de infecções secundárias. E falando um pouquinho sobre a profilaxia, não tem jeito. O uso de ectoparasiticidas, ele precisa ser de forma contínua. Os animais, eles precisam estar protegidos o ano todo para que a gente tenha prevenção em relação ao agente causador dessa enfermidade, que é a pulga, que é a tunga penetrans. Falando um pouquinho sobre o período de ação do defenso, o período de ação do produto, ele tem até 37 dias de duração, ou seja, até uma semana a mais do que os produtos mensais que existem no mercado. Se o tutor, ele busca por um produto mensal, que ele não tenha dúvida que a melhor solução da categoria é o defenso, que protegerá o pet dele por mais tempo e que também trará aí o benefício da proteção em relação a tunga penetras, em relação ao bicho de pé. E agora sim, eu vou mostrar a carinha do produto para vocês, falando da idade e do peso mínimo para que a gente possa fazer a administração. Então, nós temos cinco apresentações no mercado. O início é de 2 a 4,5, 4,5 a 10, 10 a 20, 20 a 40 e 40 a 56 quilos. Então, o peso mínimo são 2 quilos e a idade mínima são oito semanas. Pessoal, eu gostaria de encerrar aqui a minha apresentação, agradecendo mais uma vez a todos vocês em meu nome, em nome da MSD, Saúde Animal, e eu espero contar com vocês nessa cultura da prevenção, que nós possamos falar mais e mais e mais sobre isso. Obrigada! e aí Obrigado.